O coração não tá, tô sentindo você ao instante Se arrumando demais pra sair, cada dia tá mais elegante Tô sentindo que não é pra mim, Cristo Se resolver trocar, por um instante Termina comigo antes, se pra você eu sou o insignificante Termina comigo antes, se resolver trocar, por um instante Termina comigo antes, se pra você eu sou o insignificante Termina comigo Se resolver trocar, por um instante Termina comigo